Vingadores, Guerra Infinita, é um filme de super-heróis lançado em 2018, dirigido por Anthony e Joe Russo. É o terceiro filme da franquia, Vingadores, e faz parte do universo cinematográfico da Marvel, o CM. A história se desenrola após os eventos de Thor, Ragnarok e Pantera Negra. O filme começa com a chegada de Thanos, um poderoso titã, à nave espacial dos Esgardianos, que escaparam da destruição de Asgard. Thanos está em busca das Joias do Infinito, seis poderosos artefatos que concedem ao seu possuidor um controle absoluto sobre a realidade. Ele já possui a Joia do Espaço, obtida em Os Vingadores, e agora busca as outras cinco para completar sua coleção. Os Vingadores, juntamente com os Guardiões da Galáxia e outros heróis do CM, unem forças para impedir Thanos de reunir todas as Joias do Infinito. A equipe é liderada por Tony Stark, o Homem de Ferro, Steve Rogers, o Capitão América, e Thor. Enquanto isso, Thanos envia seus seguidores, conhecidos como a Ordem Negra, para recuperar as Joias do Infinito. Os heróis enfrentam batalhas em diferentes partes do universo, tentando proteger as Joias e deter Thanos. Ao longo do caminho, descobrimos mais sobre o passado de Thanos e suas motivações. Ele acredita que o universo está sofrendo com a falta de recursos e a superpopulação, e acredita que pode resolver esse problema reunindo as Joias e eliminando metade da vida no universo com um estalo de dedos. Os Vingadores enfrentam diversas dificuldades, mas em Wakanda, lar do Pantera Negra, eles se reúnem para proteger a Joia da Mente, que está embutida na testa de visão. Enquanto tentam remover a Joia de Visão sem matá-lo, eles são atacados pela Ordem Negra e um exército de monstros chamados Autriders. No espaço, Thanos captura sua filha adotiva, Gamora, e a leva para Vormir, onde descobrimos que a Joia da Alma está guardada. Para obter a Joia, Thanos precisa sacrificar algo que ama, e ele acaba sacrificando Gamora, obtendo assim a Joia da Alma. Enquanto os heróis lutam contra Thanos em Wakanda, Thanos consegue obter todas as Joias do Infinito. Ele viaja para a Terra, onde confronta os heróis e revela seu plano de eliminar metade da vida no universo. Com um estalo de dedos, Thanos consegue realizar seu plano e desaparece. Os heróis sobreviventes, incluindo o Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Viúva Negra, Homem-Aranha, entre outros, ficam chocados com o resultado devastador da ação de Thanos. O filme termina com a maioria dos heróis desaparecendo, desintegrados pelo poder das Joias do Infinito, deixando apenas alguns para enfrentar as consequências do ato de Thanos. Vingadores, Guerra Infinita termina em um Clifanger, preparando o terreno para o filme subsequente, Vingadores, Ultimato, onde os heróis restantes tentam reverter o dano causado por Thanos e trazer seus amigos de volta à vida.